Música Olá a todos, eu sou o Matheus Castro Oi, eu sou a Luli E agora com Facecam É E a gente vai jogar Mario Não, Super Maturi 3D World Não fala que é Mario, não entenda dando flag Ah, então tá bom Alberto, o encanador Isso, é o Robertão Alberto 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 É o Beto Beto, o encanador Beto time Beto time Vamos jogar então, qual é a fase que fica parada A gente já fez isso, né Ah, vamos pegar a segunda Segunda absurda Bora Bigalumba Prazer, Matheus Vai aqui na cabeça deles Praça é fácil De gato é fácil, né Facilice Uhul Batatinha Eu lembro um pouco o Batatinha Não é um pouco, é muito As pessoas vão perguntar comigo nos comentários Ok É a cara da Batatinha Igual Fácil demais Ah, eu quero mostrar pra eles o que a gente tava tentando mostrar aquele dia Ah Não deu tempo Já Ei, mas eu falei que eu ia postar Você tinha que ter apertado o botão Você pode fazer isso fora da fase também Você não precisa estar na fase pra fazer isso Ah, eu vou fazer isso agora Ah Pronto A louca dos desenhos sou eu A louca dos desenhos é a Luna Vamos lá Posto ali em cima Tô vendo Se eu vou me afastar Depois de ver Uhum Tá, eu pego a câmera pra mostrar o que é o desenho Não, não Se você mostrar Se você pegar a câmera Fica olhando aqui Me dá a diretriz Se eu tô filmando direito Ó Que aqui eu tenho como ver, tá gente Repara não Aqui A gente pode botar carimbinhos Os carimbinhos que a gente tá coletando nas fases Acho que é melhor chegar um pouco mais perto É que tá difícil Isso É Aí você tem, por exemplo, esse Essa notinha musical É, notinha musical Aí eu quero mais carimbo Aí eu venho aqui Deixa eu ver A gente tem pouco carimbo, né No outro jogo que a gente tem mais Quero esse Mario Gatinho aqui Miau Aí eu vou escrever Miau E daí eu posso ainda apagar também alguma coisa Por exemplo, eu quero fazer um rabo pontudo nele Você vai fazer isso mesmo Tá bonitinho Viu? Então dá pra fazer modificações bem diferentes Bem legais Que é o que eu tenho feito ultimamente Quando eu posto Ela mais desenha do que joga o Mario Mentira Não, mas é muito legal Eu tinha no DS Ó, e daí agora eu finalizei Ficou assim Tadã Aí, quando eu tinha o Eu tenho o meu DS E daí tem um programa que chama Como é que era mesmo? Não sei o que Estúdio Flipnote Studio Que era pra você desenhar assim Com a canetinha no DS Só que você fazia animações Aquele era o meu jogo favorito Eu baixei de graça Valeu a pena comprar o DS Só por causa disso Tá linda Aí ele fazia tipo uns arquivos em GIF Assim, do filminho que você fazia Ah, legal Flipnote Studio Flipnote Studio Se você tem o DS E entra na lojinha lá No lojinha No lojinha, é E encontra E agora eu deixei meu desenho aqui Marcado pro mundo Que bom Agora vamos jogar a fase das cerejas Sereu Double Cherry Pass Eu adoro as cerejas Eles não viram ainda, né? Eu acho que não A cereja é muito legal Olha só Duplo batatinha Aham Eu adoro as cerejas Tem uma história engraçada Pra essa cereja Eu tava lendo a entrevista Eu não entendo Eu acho que já contou em vídeo Mas eu não tenho certeza Acho que eu não tô contando não Que a gente não tinha chegado ainda Na fazer a cereja Eu acho que tem gente disso Eu não tenho certeza Enfim Tem uma entrevista Que o meu amor tava contando Que Que a cereja Foi um acidente Na verdade Porque Estavam fazendo o jogo Aí um belo dia O programador Botou sem querer Duas cópias do Mario Na fase Botou dois códigos do Mario É, botou dois Mario na fase sim E essa coisa sincronizada Com dois anons ao mesmo tempo Pro lado e tal Aí eles tavam brincando E vendo Gente, isso é legal Isso é legal Isso é legal Isso rinde coisa pro jogo E não é tão difícil Jogar com eles dois não É meio puzzle Mas é divertido Tem um jogo Que eu tinha recomendado Pra Matheus Chama Badland Que é quase como se fosse um limbo É pro iPhone E tem uma cara Assim, a estética Lembra o limbo É E daí você fica Ai, eu tenho Aí você fica Com vários bichinhos De vez em quando E é meio Darwin Assim, sabe O bichinho tiver sorte Vai sobreviver Então é só um motivo Dezenas Às vezes que votam É, e daí só um vai vencer Só um vai chegar No final da fase Não, às vezes Você consegue todos Mas Eu achei muito legal Isso Porque eu acho Às vezes As melhores coisas na vida Vem por acidente Você não tá contando Com elas E elas não aparecem Mas é verdade Aí se eu pego duas cerezes Eu viro três E por aí vai E se eu pego uma coroa Eu viro o rei da fase Ó, por exemplo Aqui, ó Aqui, ó Eu Cuidado, tem um bicho aí na tua direita Eu, mas eu tô aqui em cima Eu tô jogando Os dois Tá Tinha que faltar roupa de gato Pra poder Ir ali, né Ah, meu Deus Enfim Vou pegar o anel Isso Que anel, filho? Não, não Eu Pega o outro Isso, pega o de baixo Opa, trabalhei aqui Pela maravilha Eu queria ter pego De pequeno Tá bom Eu vou pegar uma pra você Não, não Na verdade Dá pra eu pegar No meio Isso Isso Tá fugindo da nada É que a gente tem que jogar aqui dentro Com o agulho Olha só O que ele faz? Ah, tem segredo Ah, essa sopa na tela e aparece? É o microfone Ele capta os sons É cheio dos truques Will, né? Reparem Reparem Apenas desobserve Entra nesse câmera Tá bom Eita Fazem rápida Fazem só pra introduzir a cereja Ah, a gente não tem Ah, ele ia dar um pulinho Não, se você tivesse Ah, ele ia pegar o carinho Ah, pera, pera Tem uma das aqui Ah Tá Só que não me dá pra Ainda assim Tá faltando um Não tem mais Hum, chateado Que ele ia subir e pegar É o carimbo mesmo? Deve ser Porque a gente não pegou o carimbo nessa parte Ah, é Ou é o carimbo Ou é a terceira estrela É Dá de luz Enfim, não foi dessa vez Mas, ó Passamos de fase Agora que você fez aqui Podemos fazer um High five Ah, isso Ah, cara A gente pegou um carimbo É, eu não pegou Estrela Estrela, é Essa ideia de clonar o Mario Ficou muito da hora velho Concorda Inclusive, eles estão fazendo vários grafismos Aqui, meio Andy Warhol Genial essa fase Eu gostei do pessoal Você vai fazer igual a isso? Hum, não Toda fase vai fazer igual Não Eu vou fazer a planta Hum, a planta Cuspindo Não Cuspindo Não Para Para de me imitar Para de me imitar Para Desenho Bonito da vez Eu estou meio sem inspiração Porque esses carimbos aí Estão meio Restritos Temos que colecionar mais carimbos Para poder dar asas Em imaginação Então tá Concluiu aí Concluído Concluído Pronto Podemos passar Ah, obrigado É toda a fase Essa ideia Não sei Se o pessoal gostar Continua desenhando O que eu mais gosto É de pegar o carimbo Apagar um pedaço E modificar Então tipo Tem um carimbo Que é a princesa Pete Com a mão assim E daí o foguinho E daí ela E daí eu apaguei o foguinho E desenhei um coraçãozinho Aí escrevi do lado What is love? Baby, don't hurt me Só que isso eu fiz na coisa Quando eu estava americana Que você tinha mandado para o inglês É porque eu tenho uma conta brasileira E uma americana Porque é americana Para poder ir no shopping Que não tem no Brasil, pô Eu queria baixar a demo No Sonic Lost World Ah, foi aquele que eu joguei É legal, né? É Aqui você gostou Só tem um demo A gente não comprou o jogo Não, mas eu fiz gameplay Não, não sei lá Opa Saco Saco? Eu odeio essas coisas Eu adoro Mas é emoção É emoção na sua vida Tem bastante emoção No trabalho Ah, eu não Tá bom Tá bom Pô Lancerio, acho que o violão Incidiu aí, pô Isso não é trabalho Não, não tá Tá, você acontando Nesses amigos Não tá Não vai amar nada Essa gameplay muda agora Por isso eu vou pegar o canhão Isso, pega o canhão Isso Pega o canhão Pesando seu carro Pega o final Pega o final Pega o final Pega o final Segura o botão Pra não Se não quer Pra você também não Porque a gente não tem como A fazer Acho que tem como Citar uma outra Tem Tanto é que uma vez A gente vai fazer isso Ah, é verdade Tá, eu vou tentar Manter isso aqui O máximo possível Fica mais pra frente É, claro Pega o final Isso aqui é o contrário Você tem que segurar o botão De correr Pra ele não atirar É muito estranho, né É, obrigada Deixa que eu atire Esquadrão Tá, aqui Não vou jogar ele só Strike É um boliche Tá, chegamos no final E como eu consegui Aguentar o canhão Até o final Sem perder BOOM Só tem isso, né É Só por isso Que a outra vez A gente já conseguiu É fazer curto É só manter o canhão Inteiro Que você pega o item Ah, deita Deixa eu fazer Que vai ficar fácil Com o canhão Não, tudo bem Não Esse Esse Ah Esse cara Não Vai ter na cabeça dele Ah Quer ver que ele vai parar Agora Vai acertar Pivotando moda Mas é igualzinho 3D Land Que esse chefe também Só que Que bom que você aprendeu agora Que tem que controlar Como controlar A esposa Que você tava me batendo Tá te matando muito Quando tá jogando outra vez Que bom, hein Agora não sei o que ele tá Ai meu Deus Eu acho que quando ele tá girando Ai, perdi É Não volou mesmo Ai Vigança Peguei a coroa Ah é Sim É Olha a ilusão de ótica Achei que você tava em cima Da minha cabeça Não no chão Não é só que o 3D do 3DS Faz falta nesse jogo Então eu acho que faz falta Aliás, eu tô muito acostumado Com jogar em 3D Mentira É Ostentação Eu comprei aquele 3D Vision Pro PC Então tudo que eu te jogo Até os jogos que você tem em console Eu tô jogando tudo em 3D Tá vendo uma parada Que você podia fazer vlog sobre isso Eu fiz um vlog sobre isso Cobrem dele Eu fiz um vlog Mas você não mostrou Seu monitor Seu coisa em 3D Como é que eu mostro em 3D pra pessoa Não falou o que você achou Eu falei que eu achei Olha as ideias da moça Olha as ideias da moça Não Eu fiz um vlog falando sobre isso Não fez não Eu não vi Então não fez Ah tá Eu não fiz o Matheus Castro Sem cortes falando sobre óculos 3D Imagina Não fiz não 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 E você vai desenhar de novo Lógico Lógico E agora eu vou fazer ele feliz Tem um cara que fez um bigodinho E um tapa-olho E fazer pirata nele Aqui a Peach canhão é bruta Hã? É porque eu acho que eu tava jogando com a Peach Usando o canhãozinho que eu tava usando Ah Não tava falando que ela é feia Dizendo que ela é canhão Ah que bonitinho Tô feliz É Ó que fofo Tá bom assim Mostra pro pessoal Eu vou botar um O que que eu boto nele? Uma orelhinha de gato Já que tudo no jogo tem Tem orelhinha de gato Tem orelhinha de gato Tá fitando altos e mesas aqui Ah pera Deixa eu botar ele Em telefone Eu ganhei equivalente a 25 reais No Steam Revendendo figurinhas As pessoas compram esses troços Engraçado Aí eu vende figurinhas dos personagens dos jogos As pessoas compram Temos por 50 centavos Tem um item de Team Fortress que eu vendi por 5 reais Pronto Não sei pra que que serve Seja legal com as pessoas Ó que fofo A gente converteu o vilão pro lado bom da força Que fofo Ai que lindo Viu? São essas coisas que eu faço Bacana cara É muito legal É um tipo de arte No futuro as pessoas vão estudar esse tipo de arte We art Se tiver algum servidor vivo do Miiverse Pra pra E né Não sei Historiadores sempre dão jeito Sempre dão jeito Passamos de bundo De bundo? Bundo é E agora nossa fadinha Fadinha encanadora Encanadora Vou fazer um caninho Segura O martelo Sino Que faz um cano Não é o martelo Acho que o sino é o cano Que tá batendo que nem o sino Entendeu? Não é o martelo que faz barulho É o cano Continua dizendo isso É tipo É que nem o Blue Man Group Sabe? Os caras da Tim Os mascotes da Tim Aquela banda que faz barulho Com canos Você quer deixar esse mundo para o próximo vídeo ou a gente mostra uma fase dele? Não, mostra uma fase dele, então também é bom. E Snowball Park. Essa fase é fofa, eu gosto. Eu gosto muito de mundo de neve. Eu gosto. Não sei o que é pior, neve ou água. Se eu odeia tudo, precisa estar jogando comigo então. Justamente porque daí a gente não morre, porque se eu morro, se eu jogo sozinho, eu só morro. Olha. Olha. Eu estou vendo. Eu sou muito ruim. Eu gosto de jogar com você porque daí é mais fácil. Oh, tadinho. Ai, joguei com você a bola, foi isso? Ah, bom. Gente, porra, arrancando com a moto aqui perto. Tá um troço muito chato. Ai. Isso, 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 isso. Boa. Não sei nada. Não estou com a batatinha. Não sei nada. Parece todo dia. Amor, o que você fez? Ah. Pegaram. 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 Pronto, peguei. Peguei. Vou pegar a folha então. Perdei a folha. Gente. Velho. É por isso que eu odeio essas paradas. Pega. Pega o patinho do rumba. Pera. Pera. Gente, você está jogando mal mesmo. É muito difícil. Coitado, tentando ser fofo do caso e dizer, não, imagina. Ai, perdi também. Não, não. Você está jogando mal hoje. O que está acontecendo? É a pressão de estar bonito ao mesmo tempo que eu jogo. Pois é. Normalmente com o cabelo oleoso. Fico com vergonha de jogar com a câmera. Eu jogo pior quando estou sendo filmado. Ah, isso é verdade. No Dream of Pizzas. Aquele gameplay que eu fiz. Aham. Ah, eu joguei muito bom. Ai, ok. Ai, eu... Eu estou levando trombada na minha própria bola de neve. Parabéns. Eu estou desenvolvido. Ah, os desenvolvidos. Os desenvolvidos. Que não é o caso de nenhum de nós dois. Pronto. Ah, é só chutar. Porque chutar não faz a pano do alto. Não faz a pano do alto. Ai, fica nem futebol. É só andar em direção à bola e você chuta reto. Entendi. Vou pegar o arquinho. Fica a dica para posteridade. Ai, sério? Pega essa esquerda. Não, não. Não, não. Pronto. Pega você a pena aí que você está... Isso é difícil. Que deu pena de você, você pega a pena. É. Tanuki. É, você pegou com mais. Isso. Pega aí que... Pronto. Quase desaparecer. Quase. Eu fico muito frustrado com essa coisa. Ai, coelhinho! Coelhinho! Pega um coelhinho! Calma, cara. Pera aí. Não, você vai para um lado e pega para o outro. Que vale... Vai você para o lado e não cercar ele. Isso. E vai vir para cá. Aí eu pego ele. Vem, coelho! Vem em mim, vem em mim! Vem em mim! Ai, droga! Ah! Meu Deus! Essa câmera está difícil! Oi! Boa! Vem em mim! Vem em mim! Esse coelho ficou escondendo as estrelas da fase! Coelho danado, né? Ladrãozinho! Corri de novo! Larápio! Humilhante! Mequetrefe! É malandro! Tradição do menino de coelhos! Ai, meu Deus! Está para a vida das pessoas! Se eu estiver jogando sozinha, eu estaria jogando o controle na tela do sangue! Tipo assim? Calma, cara! Eu vou tirar você daqui! Pronto! Pode ir! Não pode ir não, porque o tempo está acabando! Tem uma estrela ali! Estamos... Tem um tempo! Ih, não deu! Tinha que ser gato para pegar! Não! A gente volta como gato ou não para pegar! Eu gosto dessa fase! É que eu entrei na sua vibe de ódio e fiquei jogando mal! Se não fosse com esse grande detalhe, é assim! Não fica me culpando, não! É assim! Ficou toda sua! Não! Se você está jogando mal, então vamos dar uma... Acho que o vídeo vai ficar grande se você desenhar agora! Você queria desenhar? Não! Eu não vou desenhar porque eu sou uma joaninha alada! Meu, o tempo recorde é 19 segundos sem zoeira! Nem sei como conseguir! Aham! Não! Apenas não! Viu só! O pessoal gosta da fase! Ótima fase! A fase é tão divertida que eu esqueci do tempo e quase morri por isso! Porque é legal de ficar brincando! Brincandinho de patinar, de tacar bola de neve! Parabéns pra todo mundo que prefere ficar no videogame, na neve, em vez de viajar, pra algum lugar frio, esquiar! Tia! 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 Tia!